E aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal TerrorSauro E no vídeo de hoje, continuamos com a nossa série de um jogo de Mega Drive por dia E o jogo da vez é Battle Squadron Vamos ver qual é que é galera, não conheço o game, vamos descobrir junto Start Date, olha só o número que eles colocaram ali Sistema Estelar IU2, meia nossa O Império Barracks A Ruffles, não sei o que é Começou já com uma historinha, eu não apertei nada, ele já foi engatando a historinha ali Comandante Barry D. Myers e comandante Laurie Bergen Estão retornando pra casa, né De uma missão cumprida, digamos assim Não deu pra ler Quando eles começaram a voltar pra casa Pro seu caminho de casa, no caso A última transmissão do comandante Myers E começou com Alguma coisa pra se tornar invisível, alguma coisa assim E eles foram Pegos pela nave Ali ou a nave faz parte do Do esqueminha deles Sua missão, código É para resgatar o comandante Barry Barry D. Myers e comandante Laurie Bergen É sua nave A EFD Intertrak, eu acho que é Tá, eles foram capturados então Boa sorte, será que vai ser um jogo de navinha, rapaziada? Ó, um menuzinho Um menuzinho simples, né Vamos ver o que a gente tem nas opções Créditos pros jogadores Máximo 3 Número de vidas Máximo 5 Máximo enemy bullets Já tá no máximo aqui, ó 16 Qual que é o menor? É 8 Eu não sei o que é isso aqui, galera Vou deixar no 16, que eu cortava Enemy bullet speed Tá Eu vou deixar no 75 Que é o mais baixinho aqui Mas esse aqui eu não sei se é Eu tenho que dar 16 tiros pra matar o inimigo Ou é o inimigo que Atira 16 vezes Não sei Vamos deixar assim Qualquer coisa a gente muda Ah, é jogo de navinha, rapaziada E é aquele jogo de navinha que a gente tem que ficar apertando Opa, aqui é o especial Tá Mesmo tiro Aqui não faz nada Nossa Eu nem vi Nesse jogo de navinha Vocês já sabem que eu sou péssimo, né, galera Nossa Eu nem vi o tiro Tá mais seu maldito Isso porque eu coloquei, galera No Ah, vou ficar preso Caramba Que maldade Eu coloquei no tiro mais lento, né Mas eu acho que ali São 16 tiros na tela Eu acho que a gente pode diminuir Pra ficar melhor pra gente E até agora a gente não pegou nenhum upgrade também É, não dá, cara É muita coisa na tela Ainda mais pra quem não tem habilidade Assim, tipo eu E a pior coisa, cara Tem um carinha invisível ainda E a pior coisa Tem que apertar start É Que tem que ficar Não dá pra ficar segurando Se eu fico segurando Ele ataca baita pouquinho Eu tenho que ficar apertando Isso que eu acho zoado Nesses joguinhos Nossa, eu não posso encostar no inimigo também Tem só esse detalhezinho básico Nossa, como é que eu passei ali no meio Eu não sei Só sei que eu passei ali no meio Sai, galera Nossa Nossa, é muita coisa, caras É muita coisa, caras É muito bicho Rapaziada, não esquece Coloquem aí nos comentários Se vocês já jogaram esse game Seja na época do Super Nintendo Ou então Nos emuladores Vai ser legal Pra gente trocar essa experiência Nossa, já fui? Deu nem tempo Opa Peguei alguma coisa aqui Opa Nossa Cara, não dá tempo, cara É muita coisa pra pensar Tem que apertar start É que acabou, continue, né Quando eu penso em fugir Já tem um tiro em cima de mim Já Sai Tem que ficar só desviando Ali só Entre aqui Como é que eu entro aqui? Ah, aqui é a pausa Bom trabalho Bônus extra Será que eu entrei ali mesmo? Ah, entrei mesmo Sai, sai É Os caras vão pra cima ainda E não dá, né Como é que eu vou? Aquele negocinho ali Só não morre Morrer que é bom Nada, né Não dá, cara Os caras trancam a gente Eu tenho que diminuir A quantidade de tiros Eles Der game over Eu vou trocar, rapaziada Ah, deu game over Foi só falar Foi só falar no game over Ele veio Caras, muito hard Vamos fazer o seguinte Vamos diminuir aqui A quantidade de balas Aqui já tá no menor E agora vamos Vamos ver se era isso Né, caras Vamos ver se era isso Agora parece que tá bem Mais jogável agora Do meu nível Rapaziada, não esquece Coloca aí nos comentários Se vocês já jogaram esse game Seja pro Super Nintendo Então, né Pro Mega Drive aqui Eu tô com o Super Nintendo Na cabeça, galera Porque eu gravei mais de 700 vídeos Do Super Nintendo Tá, então se eu falar errado Me perdoem Eu tô pegando aquele mais ali Eu não sei o que é aquele mais Ah Agora ficou bem mais jogável, galera Agora sim Eu tô conseguindo entender O que tá acontecendo na tela E eu achei legal Esse negócio aqui Desses caras colocarem Essa limitação de tiros Na tela, assim, ó Porque daí Quem é novato Consegue fazer a boa Consegue aprender Pelo menos, né Ah Eu já tô com dor no dedo Já Um carinha invisível ali, ó Nossa Demorei pra ver ele Sai Vou colocar carinhas invisíveis É sacanagem Não queria dizer nada não Nossa, o que é que é esse X aqui Que eu tô pegando Vai daí todo mundo Eu tenho que lembrar Que eu tenho especial ali Que eu poderia usar, né Só que eu esqueço Cara, esse cara invisível É muita sacanagem Quando eu percebo ele Ele já tá Me atingindo já Ó Ali tem a opção de entrar Eu não vou entrar, cara Só que eu quero ver o que acontece Será que eu continuo na fase? Ó, vou passar Nossa Era só pra dar um toquezinho Pra voltar Mas não O bom desse especial É que ele limpa tudo na tela Todos os tiros Essa é a coisa boa desse especial Agora Ah, sacanagem Esses carinhas invisíveis Puts Eu tô prestando Eu tô prestando atenção Nos carinhas que eu tô enxergando, né Aí vem os carinhas invisíveis E me quebra as pernas Mas é Típico do joguinho de nave Dessa época, né Os joguinhos de nave Dessa época São muito hardcore Ah, daí todo mundo Seus malditos Ó, eu não vou entrar de novo Pra ver Passar direto aqui Ah Dessa vez foi sacanagem Eu fui pra cima do tiro Não que nas outras vezes Eu não tenha ido, né Ah, eu tô vendo Carinha invisível ali Sai, maldito Ha Cara Fazer o carinha Perseguir a gente É muita sacanagem Tem que começar a usar mais o Ah, nossa Eu não vi o míssil Tem um míssil ali Ó, mas eu consegui chegar Um pouquinho mais longe Já Sai daí Esses malditos Aquele carinha ali No meio Só não morre, né Aí, ó Um tirinho diferenciado Bom Vamos Vamos tacar Especial Aqui Não tô nem aí Agora Ah, o tirinho Ele muda ali De paradinhas Poxa, eu não vi Ainda bem que tem um especial Aqui, ó Cadê eu? Eu morri Ah, não acredito que eu morri Caras Muito difícil Muito difícil mesmo Mas não esquece Coloca aí nos comentários Se vocês já jogaram esse game E se vocês conseguiram chegar no final Porque vocês viram aqui Que eu não fui muito longe Galera Fica por aqui Fico por aqui Não esquece Deixa o seu like Compartilha esse vídeo com os amigos Se inscreva no canal Pra não perder os próximos vídeos E volta aí amanhã Tem mais séries de vídeos Aqui no canal Valeu galera Até mais E fui